Rio Frio Vejo arrepio Na pele azul Crepondo O mar As folhas caem No jardim De alá Ah Porque no outono o coração Dói mais Rio O verde vibra Na manhã Lilás Frio Copacabana É um cartão Postal Vazio E o batimento Das marés É blues Jazz O sol enfeita a zona sul De luz De luz Em paz Em paz Em paz Pardais Passeiam pelo Vidical Em paz Flamingos flanam na rocinha Em paz Rio de maio Acorda quase em paz Um bem perto de mim Um bem perto de mim Dois sabiais se amam perto de mim Adolescentes beijam perto de mim Ai que saudades de você e de mim Dos beijos de amor Na terra de cem sim Se fosse um filme A nossa vida era assim Um beijo imenso E o mar cantando jobim Um grande amor se reprisando a vida inteira Tom Tom As pedras pulsam na manhã Greta Frio Vejo arrepios na pele azul Crepó Do mar As folhas caem no jardim De ala O outono faz o coração Doer De mais Meu rio Oatono faz o coração Aprov Ganze Oatono faz o coração Oatono THAT Oatono faz o coração É o amigo Arreca Afó